Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para cumprir a agenda em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais. Ela vai entregar equipamentos para recuperação de estradas rurais e vai também participar da formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A repórter Priscila Machado está em Governador Valadares e tem as informações ao vivo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. O objetivo do Pronatec Brasil Sem Miséria é promover capacitação profissional e ajudar a população de baixa renda a obter melhores vagas no mercado de trabalho. Logo mais, a presidenta Dilma Rousseff vai participar aqui em Governador Valadares da formatura de cerca de 1.200 alunos que participaram dos cursos do Pronatec entre outubro e dezembro do ano passado. Ao meu lado está o Antônio, que participou do curso no ano passado de padeiro e confeiteiro. Como que esse curso te ajudou a obter uma melhor qualificação no mercado de trabalho? Ah, esse curso ele me trouxe, né? Ele me trouxe uma garantia e me ensinou a ser de verdade um padeiro e confeiteiro. Porque na época eu não era padeiro e confeiteiro, eu era só auxiliar. Aí hoje, graças a Deus e o curso que eu fiz pelo Pronatec, eu vou conseguir assinar minha carteira hoje como padeiro e confeiteiro. Aí eu vou ter uma garantia de 50% a mais do salário, né? Quer dizer, vamos ver, né? Deixa eu assinar a carteira primeiro e depois a gente conversa no assunto. E como que o curso te ajudou? O seu patrão viu que você estava mais capacitado, estava sabendo mais do trabalho e aí conseguiu virar de auxiliar para um cargo de padeiro? É, ele viu sim. Ele viu como a gente estava desempenhando, né? Pela qualificação do curso. Ele viu o meu desempenho, viu que a gente estava trabalhando em cima dos produtos com a qualidade, certo? Com os padramos direitinho. Aí foi onde que a gente foi movido a padeiro e confeiteiro. Obrigada. O público prioritário para participar dos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria são as famílias cadastradas no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Desde 2011, quando o programa foi criado, já foram mais de 4 milhões e 600 mil alunos. Malu. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a formatura dos alunos do Pronatec em Governador Valadares, Minas Gerais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho